Atenção para o novo horário do canal aberto a partir do dia 5 de outubro. Agora você vai ter os principais fatos do dia, entrevistas especiais, uma previsão do tempo completa para todo o estado e colunas de esporte e agendas culturais de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 horas da tarde. Diariamente, uma hora de informação com reportagens especiais e análise dos principais assuntos, você tem sempre aqui na TVE. Atenção para o dia 5 de outubro.